Oi gente, vamos almoçar? Ó, a nossa comidinha hoje vamos ter aqui, ó, marisco com chuchu, camarão seco e vamos ter aqui doce de abóbora, cabocla e um arrozinho, tá gente? É tipo uma moqueca de marisco com chuchu, viu? Aqui ele tem leite de coco e tem dendê. Dá gostoso, viu? Bom, mostrando quem estiver vendo esse vídeo. Se gostar desse rango, gente, curte, compartilha, se inscreve no canal, comenta. E eu caí aqui sem avisar você, né? Vamos cair aqui nesse rango. A gente ficou top. Eu amo moquequinha de marisco com chuchu. Tá ligando? Aqui é o marisco, ó. Ai, o camarão seco. Doce de abóbora. Esse doce de abóbora até gosto. E tem a pimenta aqui, nesse marisco pra ficar top. Se pegar aqui essa moqueca de marisco com chuchu, fizer ela com pimenta. Eu esqueci de botar a pimenta de... Como não é daquela pimenta? É pimenta aquela de cheiro. Acho que é dedo de moça, né? Ai, fica gostoso demais. Eu esqueci. Tchau, tchau, tchau. Suco de manga. Era pra ser refrigerante, porque uma moqueca é uma comida de dendê, né? Mas eu resolvi pegar suco. Tchau, tchau. Tchau. Então, vamos lá. 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 A abóbora normal que a gente usa tradicional, se o doce fica gostoso, mas com a cabote já fica. Vamos lá. 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 E olha que não tá ardendo Aquele ardor de matar Tá um ardor normal Pra mim que gosto de pimenta Tinha que arder mais Pra quem não come pimenta Tá ardendo E ali é pimenta vermelha Se essa pimenta malagueta A gente acha no mercado A verde e a vermelha Ali tá misturado Acho que deve ter alguma verdinha aí Mas a maioria que veio foi vermelha Ela tá assim bem vermelha Porque eu bati ela Bati junto com tomate e cebola Bati com tomate e cebola Vinagre E um pouco de óleo E sal Se vocês quiserem Vocês podem colocar O azeite doce Eu não botei o azeite doce Porque de outra vez que eu fiz com o azeite doce O gosto assim Não fica neutro Fica muito apurado o gosto Nem todas as comidas Vai combinar E com um pouco de óleo Fica neutro Você pode colocar qualquer comida Salgado Que você não sente nada diferente E com um pouco de óleo Tchau Hummm 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 é o 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 an o o o o o o o o o Camarão mesmo, o que é que é de camarão mesmo, eu gosto de fazer com chuchu também. Chuchu, mamãe verde, eu gosto de fazer. É porque aqui em Salvador a gente inventa as coisas, mas comida de dedê é tudo de bom. Amo comida de dedê, viu? Sou apaixonada por comida de dedê. Caruru, vatapá, nossa, só alegria. A carajé nem se fala, a bará, ui, com muita pimenta. Tchau, gente. Não cadê de ligar, não.